Em princípio, houve uma grande contestação pelo nome, por essa alcunha de cinema marginal a filmes como O Bandido da Luz Vermelha, por exemplo. Por que seria marginal? Eu acho que ele foi uma inspiração para o cinema marginal. Mas ele próprio, inclusive, foi um filme bem financiado, com resultado popular de público muito grande. Foram 3 milhões de espectadores. E ele é um filme de esquerda, como é todo o trabalho desse artista. Mas não marginal, nesse sentido, com sentido pejorativo. Que veio com esse título um tanto destrutivo também. Ao ponto de, por exemplo, o Júlio Bressani, com quem eu trabalhei nesse cinema dito marginal. Há pouco tempo, ele foi convidado para uma entrevista para falar exatamente do cinema marginal. E ele disse, eu nem sei o que é esse cinema marginal. Então, não foi uma coisa tão bem aceita por nós, que estávamos fazendo a Bel Air. Porque foi exatamente quando surgiu essa alcunha forte do Woody Groot, do cinema marginal. Ao mesmo tempo, com uma honra muito grande de ser marginal, ser herói. Numa época absolutamente de trevas. Não havia nenhuma vontade de se pertencer ao mainstream, de fazer um cinema vinculado ao governo, ao Estado. E acho que se houve esse legado do cinema marginal, e se esse cinema pode se chamar marginal, é pela criatividade. Mas eu não posso entender como um filme, como um Tudo é Brasil, é um filme marginal. Um filme de uma sofisticação, de uma colocação extraordinária dentro do cinema. Por que marginal? Por que marginal? Não posso imaginar de jeito algum. Eu tenho esse título também, da musa do cinema marginal. E, para mim, eu não fiz nenhum filme marginal. Eu não pertenço ao cinema marginal. E não me sinto, tem entendido, dentro dele, para falar sobre esse legado. Porque é muito específico o meu trabalho. É muito dentro do cinema de Rogério, de Ganser, Júlio Bressani, nessa fase da Bel Air, e no cinema novo. Então, eu não sou exatamente a pessoa que poderia falar sobre esses filmes marginais que enganaram a censura. Nós somos vítimas trágicas da censura. Tivemos que sair do Brasil. E nunca mais o retorno foi o mesmo. O cinema jovem é o que mais se firma no Brasil, atualmente. E me considero também, entre esse cinema jovem, é o que está acontecendo, como esses meus filmes são recebidos. E a gente está atento e forte, continua atento e forte. O cinema que eu pertenço, que continua sendo esse cinema autoral, que se afirma com independência, que não está presa às grandes exibidoras, não é? E faz um cinema de quem ama o cinema, não é? Que valoriza profundamente a imagem e o som cinematográfico, não é? É, estude profundamente essa arte magnífica, cinematográfica, não é? É, estude de uma maneira mais ampla possível. Estude ela no teatro, não é? Porque é impossível também um ator conseguir o seu máximo, se ele não tem uma formação, uma técnica de teatro, não é? O que se vê, o cinema é o resultado disso, desse aperfeiçoamento do ator, como ator, independente dele ser ator de cinema, teatro, televisão. E eu acho que é isso que interessa. E se for mulher, volte para dentro de si mesma, e também veja a mulher politicamente, porque nós estamos precisando reconstruir, recriar a mulher, não é? De tal forma, ela foi deformada por uma visão machista, uma visão patriarcal. Então, se ela for mulher, ela tem mais responsabilidades, num momento até, não é? Inclusive de chamar os homens para a nossa linha de frente, em defesa de um cinema livre, um cinema feminista, anticapitalista e humanista, em essência. A mulher ganhou mais espaço no nosso cinema, de qualidade nos últimos anos, Helena? Sim, qualidade e espaço. Você pode ver em Brasília, está com seis mulheres, né? Em competição, isso é muito legal.